O meu nome é Eduardo Silva, faço suporte informático aqui na localização. Sou Sónia Rodrigues, trabalho no Departamento Financeiro. O meu nome é Raquel Azevedo, trabalho no Departamento do Indirect Purchasing. O meu nome é Ivano Pimenta, estou na parte de Controlo de Clientes. Eu sou João Sousa, estou na equipa de Controlo de Gestão. O meu nome é Narela Teixeira, eu sou responsável de recursos humanos da SEG Automotive Portugal. Tendo em conta que passávamos praticamente mais tempo a trabalhar do que em casa, para mim um ótimo lugar para trabalhar é sem dúvida um lugar onde eu me sinto à vontade, onde me sinto feliz e, portanto, é acordar de manhã e ir trabalhar com vontade. É aquele sítio onde nos sentimos bem, onde sentimos que fazemos parte, quase que estamos em casa e dá-nos vontade de trabalhar. Um sentimento de pertença, de família, de crescimento pessoal e profissional e também um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E é isso que nós temos aqui na SEG. Eu penso que a diferença está nas pessoas, na equipa de topo. Logo desde o início mantiveram a fresquinha muito alta para conseguirem cativar os melhores e que conseguem, de facto, oferecer grandes benefícios como o FlexTime, o facto de sempre trabalharmos um minuto a mais, um minuto é nosso. Os nossos colegas de trabalho, as próprias pessoas, os departamentos, é uma equipa muito jovem e eles vão sempre à procura de coisas novas para nos oferecer e nós, claro, agradecemos. A aposta no desenvolvimento dos recursos humanos com formações. Por exemplo, no meu caso, tive a oportunidade de ter a formação de alemão para desenvolver os meus conhecimentos durante cerca de um ano em regime laboral, o que é ótimo. Também a confiança depositada pela chefia do nosso trabalho e a disponibilidade para receber feedback. A SEG oferece-nos excelentes condições de trabalho. Também nos oferece oportunidades de desenvolver. E acima de tudo, acho que o ponto forte da SEG é o ambiente que temos aqui e o entreajuda entre as pessoas. A grande maioria da empresa é que, apesar de termos perto de 100 colaboradores, temos um sentimento quase de família aqui dentro. A empresa proporciona-nos um bom crescimento profissional e essa dedicação, às vezes o facto de estarem um passo à frente daquilo que nós idealizamos para nós, é uma grande mais-valia para a empresa. A SEG Automotive de Portugal participou pela primeira vez no Great Place to Work em Portugal e foi, sem dúvida, uma experiência extremamente enriquecedora, desde a aplicação do questionário até à cerimónia de entrega dos prêmios. Foi com muito orgulho que recebemos o 6º lugar na categoria das empresas com menos de 100 colaboradores e o 14º no ranking global das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Já tinha sentido, praticamente desde a primeira entrevista, quando vim para cá, que isto era um sítio diferente. Mas penso que o prémio será muito importante para, por poucas palavras e uma imagem, mostrar-nos aos possíveis candidatos o sítio que é e também a clientes e a fornecedores. É prestigiante fazer parte de um ótimo lugar para se trabalhar. É sinónimo que a equipa está a fazer um ótimo trabalho e que quer cada vez melhores práticas e benefícios para a nossa empresa. É sem dúvida um orgulho fazer parte de uma empresa que foi considerada a Great Place to Work. Mais importante ainda, é bom de ver que a empresa está seriamente preocupada em melhorar os pontos fracos. É algo para dizer aos amigos, com um sorriso na cara, que trabalhamos num dos melhores lugares para trabalhar. A atribuição deste prémio gera-nos orgulho e também ao mesmo tempo um conhecimento daquilo que nós sentimos que a empresa dá para nós e dá por nós. Apesar deste grande resultado e à luz de um dos nossos guiding principles, we do the excellent, more excellent, day by day, estamos neste momento a trabalhar num plano de ações com a participação de todos os nossos colaboradores. Fazer de uma empresa um Great Place to Work é sem dúvida um fenómeno de equipa. e estou grata por fazer parte desta grande equipa que é a SEG Automotive Portugal. Música 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 Música